A gente acompanhou agora, nesse segundo turno, muita gente que não esteve ao lado do presidente Bolsonaro se posicionando, muita gente que tem suas divergências caminhando conosco justamente por causa de saberem o risco, o desastre que seria uma volta do PT no nosso país. A gente tem, por exemplo, o Fernando Holler, que foi integrante do seu movimento. A gente tem o Sérgio Moro, que você queria apoiar o seu presidente, que teve muitos problemas com o presidente Jair Bolsonaro, mas que foi o cara que condenou o Lula, que viu a corrupção do PT em primeira mão e que sabe que jamais poderia admitir a volta disso. O MBL consegue colocar as diferenças de lado com a esquerda para dar a mão e pedir o impeachment do presidente Bolsonaro. Por que vocês não conseguem fazer a mesma coisa que o Moro fez, que outras pessoas fizeram, de colocar as diferenças que vocês têm com o Bolsonaro, que vocês têm diferenças de lado, para evitar uma possível volta para o PT, que seria um desastre para o nosso país? Porque a gente não tem espinha de geleia, Bruno. A gente se lembra muito bem o que o Bolsonaro fez e faz dentro do seu governo. Aliás, você não respondeu se concorda com o PEC de impunidade, se concorda com o PEC de vingança ou com o afrouxamento de lei de improbidade administrativa. E por que o Bolsonaro fez isso, sancionou e patrocinou todas essas medidas? Porque você sabe que não tem resposta para isso. Não é uma questão de colocar a diferença pessoal de lado. Não é que eu acho o Bolsonaro feio, bobo, que a gente torce para o time diferente, que eu não vou votar nele. Não! Porque ele tem um projeto corrupto e autoritário de poder, da mesma maneira como o Lula tem um projeto corrupto e autoritário de poder. Então, assim como o Bolsonaro pegou um Brasil em que o Lula estava preso, ele estava inelegível e ele estava impopular e está devolvendo um Brasil com uma bancada do PT muito maior do que quando o Bolsonaro pegou o poder e está devolvendo um Brasil com o Lula com chances de vencer as eleições, dessa mesma maneira a gente critica o Bolsonaro e critica o Lula porque ambos se mantiveram vivos e esse é um projeto de ambos para que eles polarizem e eles continuem fingindo que não há nenhuma alternativa, fingindo que o Bolsonaro é sinônimo de direita e que o Lula é sinônimo de esquerda. E quando você fala também, vamos fazer uma aliança do Centrão para governar, mas governar o quê? Qual que foi a grande reforma aprovada? A reforma da Previdência foi uma reforma que já estava sendo tocada no governo Temer e que nós aprovamos no Congresso Nacional. As outras reformas administrativas, tributárias, nenhuma foi aprovada. Teve criação de duas empresas estatais, teve uma privatização da Eletrobras que mais causou prejuízo do que lucro com a obrigação de criar gasodutos em estados do Centrão. Então, a gente não se submete ao papel de outros que você citou justamente porque a gente tem postura, justamente porque a gente tem coerência e nós vamos manter essa coerência até o final e porque nós, não é uma birrinha com o Bolsonaro, porque nós sinceramente acreditamos e demonstramos que Bolsonaro e o PT em termos de estrago e de dano para o país são a mesma coisa. Então, agora ter postura, ter firmeza, não ter espinha de geleia é se acovardar, é ficar em cima do muro, é passar a responsabilidade para os outros e dizer, olha, eu não vou me posicionar. Não, Kim, sabe por que você não apoia o Bolsonaro? Porque você está um todói, que ele é o verdadeiro representante da direita e o MBL queria ser. Já teve até live do MBL que estava lá o pessoal dizendo, ah, o MBL não está na presidência da República porque o Bolsonaro ocupou esse espaço. É a mesma coisa que eu dizer que eu não sou o camisa 10 da seleção brasileira, porque o Neymar existe. A gente já viu você dizendo, ah, porque o Bolsonaro não fez nada pelo impeachment e aí ele queria subir no nosso carro de som e isso. Vocês não aceitam o fato de que a direita escolheu o presidente Bolsonaro como seu representante. E vocês querem sim a volta do Lula, vocês querem a volta do Lula para poder se colocar como oposição, para poder se colocar como heróis. Vocês não estão preocupados com o Brasil. Não existe uma equivalência entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro pode ter alguns erros, mas é incomparável, incomparável o desastre que seria a volta do Lula no nosso país. Não é postura firme, é postura covarde, é postura de moleque ficar em cima do muro e delegar responsabilidade para os outros. Legenda Adriana Zanotto